Olá, eu sou Catarina Estouco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje eu quero dar uma dica pra vocês, mulheres que estão na menopausa ou que estão chegando na menopausa, que é sobre alimentação, o impacto dos alimentos na nossa saúde, a importância de a gente se preocupar com a cor, com como que está o nosso prato, será que esse prato está colorido? Será que eu estou colocando quantidades adequadas aí de fitoquímicos, de antioxidante, de alimentos protetores pra essa nova fase da menopausa? Uma vez eu entrando na menopausa é pra vida. E aí eu preciso cuidar, eu preciso investir na minha saúde. E uma das maneiras é olhar pro nosso prato, pra saber como é que ele está. Será que ele anda colorido? Será que ele está cheio de fitoquímicos? E um fitoquímico que tem uma ação muito interessante na menopausa, que vai nos ajudar muito a proteger doenças, a evitar um monte de sintomas, é o licopeno. Quando a gente pensa lá no licopeno, a gente já vem na cabeça tomate. É, realmente, o tomate, ele é rico em licopeno. O licopeno, ele tem uma ação muito interessante no nosso corpo, vários estudos mostrando a ação. E quando a gente pensa na menopausa, que a gente tem um risco cardiovascular maior, aumentado de infarto, do miocardio, do colesterol, diabetes, cânceres. Então, a gente tem várias doenças que abrem aí. Porque nós, mulheres, na menopausa, quando a gente, antes de entrar, nós temos uma proteção, que é o estrogênio. O estrogênio nos protege contra as doenças cardiovasculares. Por isso que o homem tem uma propensão maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Quando nós chegamos na menopausa, nós perdemos essa proteção. E aí, nós ficamos igualzinhos com os homens, com os mesmos riscos. E aí, nós precisamos nos defender, nós precisamos cuidar da nossa máquina, para que a gente não tenha esses problemas, essas doenças. E para isso, nós precisamos dar qualidade aqui dentro. E os fitoquímicos, eles têm um poder de nos ajudar a prevenir aí essas doenças aí que acometem nós, mulheres, na menopausa. E quando a gente pensa no licopeno, ele é um alimento extremamente abundante hoje. Muitas vezes, a gente não dá muita importância para ele. Mas o licopeno, ele é um fitoquímico que está presente aí na natureza, com a cor avermelhada, as cores alaranjadas. Que a gente pode estar fazendo aí esse nosso prato bem colorido aí de licopeno. E os estudos, eles vêm mostrando essa proteção do licopeno para o nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente pensa em licopeno, ele tem uma proteção contra os nossos radicais livres. Quando a gente está na menopausa, nós temos lá cortisol alto, nós estamos estressados, nós aumentamos muito mais radicais livres. Dependendo do nível de estresse que a gente se encontra, a gente começa a aumentar oxigênio cinglético, que é um radical livre muito mais perigoso. E esse radical livre, esse oxigênio ruim que está ali circulando, ele começa a oxidar as nossas coisas lá dentro. É como se ele comece a estragar, deixar uma gordura rançosa. Então, ele estraga as nossas gorduras boas. Então, a gente começa a entupir a artéria. A gente começa... Aminoácidos que entram começam a ficar estragados. Ele pode mexer no nosso DNA. Ele pode estragar as nossas vitaminas, os nossos minerais. Então, esse excesso desses oxigênios ruins, que são gerados por um excesso de radicais livres, eles começam a estragar o nosso corpo. E quando a gente pensa... E aí, a gente abre porta das doenças, porque eu começo a entupir a artéria, eu começo a fazer um estrago. E aí, quando a gente pensa nesses fitoquímicos aí, por exemplo, o licopeno, ele vai ter essa proteção em diminuir esse excesso desse oxigênio ruim. Então, eu tenho uma melhor proteção quando eu estou colocando esses ativos aí no meu prato. Assim como eu tenho, por exemplo, uma proteção contra câncer. Quando a gente... A gente sabe que tem inúmeros estudos mostrando a ação do licopeno no câncer. Assim como a gente vai ter vários estudos mostrando a ação contra esses radicais livres que vão se formar e que na menopausa piora. Então, a gente vai estar colocando aí esses compostos aí no nosso dia a dia e nos protegendo. Então, esse estresse oxidativo, se eu deixo ele aumentado, ele vai minando. Eu vou abrindo porta para as nossas cardiovasculares, por infarto, agulha, no miocárdio, para as diabetes. E essas substâncias avermelhadas, quando eu coloco na minha alimentação, eu vou melhorando, eu vou deixando isso tudo dormir, eu vou fechando as portas. Então, quando a gente pensa lá no licopeno, o licopeno é o tomate, que é uma substância que mais tem licopeno. Mas quando eu comparo o tomate, por exemplo, o tomate cru com o tomate, se eu pegar esse tomate e colocar um azeite de oliva ali no tomate, eu vou estar melhorando, porque ele é uma molécula lipossolúvel. Então, ele é melhorado quando eu adiciono gordura boa junto. Então, um tomate com azeite de oliva. Agora, se eu pegar esse tomate e fazer um molho de tomate, ou aquecer esse tomate, eu vou estar aumentando muito mais esse licopeno, vou ter um licopeno melhor. Então, quando eu penso em ter uma maior quantidade de licopeno para o meu corpo, que confere essa proteção, o molho de tomate, vamos pensar aí o tomate seco, aquele tomate que tem em restaurantes, que a gente coloca ali em cima da salada, um azeitinho de oliva que está lá no molho, lá com azeite, ele vai ter muito mais licopeno do que o tomate sozinho, ou o tomate frio. Então, sempre quando eu aquecer e jogar uma gordura junto, eu vou ter mais. Aí nós temos outros alimentos aí que contêm o licopeno. A gente tem, por exemplo, como eu falei, o tomate seco, o extrato de tomate, os molhos de tomates, esses molhos que a gente faz caseiro. Aí nós temos os alimentos alaranjados, por exemplo, a goiaba, é rico em licopeno, ele tem vários compostos ativos nela que eu posso estar colocando. A melancia, ela também vai ter licopeno. Quando a gente compara em termos de quantidade, o tomate é número um. Aí depois a gente vai tendo todos esses alimentos coloridos que vão ter licopeno. Mas eu colocando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu vou dando essa soma aí de poder antioxidante, de barrer esses radicais livres em excesso com uma proeza melhor para o meu corpo. Então a gente tem lá, por exemplo, o mamão, ele também vai ter licopeno. A laranja vai ter licopeno. A laranja, as toranjas, vai ter licopeno. A cenoura, a cenoura é fantástica porque ela é diurética, ela atua nas infecções urinárias, ela tem fibra, ela atua na saciedade, ela atua nas doenças cardiovasculares e dá aquele bronzeado na pele também, para a nossa pele. E ela vai ter licopeno. Mas a cenoura, é importante também que eu tenha essa mesma ação de usar ela mais cozida, mais aquecida. Eu vou dar uma melhor disponibilidade desse licopeno aí quando eu faço ela mais cozida, assim quando a gente faz lá como tomate. O pimentão vermelho, a folha da beterraba, que eu posso estar fazendo no meu dia a dia. O aspargo, ele também tem licopeno, ele tem uma ação adrenante, descongestionante do nosso corpo. O caqui é interessante também, ele atua lá nos nossos glóbulos vermelhos, no nosso sistema imunológico. Então, ele melhora aí um monte de coisa e também vai ter licopeno. O repolho roxo, pensando assim, todos os alimentos arrochados, eu posso estar colocando. O repolho roxo, ele tem uma ação no câncer, na nossa saúde dos olhos, no emagrecimento, nas doenças, por exemplo, nas gastrites, úlceras, ele também vai ter uma ação protetora. No Alzheimer, tem estudos mostrando o repolho roxo. A manga é um outro alimento que a gente pode estar colocando, que também vai ter licopeno aí, ajuda no colesterol, é rica em vitaminas e minerais para a nossa parte cerebral. A salsinha, eu posso estar regando aí o meu prato, colocando salsinha, fazer um suco, bater uns raminhos de salsinha, eu vou estar colocando aí licopeno, eu posso estar usando esses temperos, essas folhinhas verdes ali na minha alimentação. A salsinha é muito interessante para a infecção urinária também, ela é rica em vitamina C. Então, eu posso, olha quantos alimentos que eu posso estar lixando o meu prato colorido aí, melhorando a minha alimentação com esses compostos ativos no meu dia a dia. Então, fica essas dicas aí para vocês, lotarem o prato de vocês, quanto mais colorido tiver esse prato, mais fitoquímicos, mais antioxidantes, mais nutrientes, para combater aí os excessos de radicais livres, melhorar as nossas artérias, drenar o nosso sangue, e melhorar para que você passe pela menopausa sem sintomas. Passe nessa nova fase bem, com qualidade, porque é a melhor fase da nossa vida, desde que esteja tudo organizado aqui dentro, desde que eu esteja bem. Então, invista na sua saúde, deixando o seu prato colorido. Beijo! A Associação Comercial de Guaratuba busca o melhor para a coletividade, em prol do benefício das empresas e do desenvolvimento econômico. Almeja pelo desenvolvimento sustentável de Guaratuba e que possa ser usufruído pelos empresários, colaboradores e a sociedade em geral. Venha fazer parte da ASSIG Fone 4198-501-1741